Eu já falei pra você, não vou deixar de marxinha Eu quero ver você na cor, não é outra via Como é que é pra você, não vou deixar de marxinha Eu quero ver você, não vou deixar de marxinha Se você quiser, pode passar um cadinho, um cadinho Vai pra você, não vou deixar de marxinha Se você quiser, pode passar um cadinho, um cadinho Vai pra você, não vou deixar de marxinha Vai pra você, não vou deixar de marxinha Acaixa, em baixo, em baixo, em baixo, em baixo Se prepara pra subir Pense, dança, 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 dança Vai dançar pra aí que eu balanço pra ti A dança é essa, a dança é boa É que não dá, não fica a dor É tudo de vida, lá tá que eu vou Dá a boca sem sucesso Se esconder na cidade, tá quer a rodinha já Mas se você quiser, pode passar um cadinho Tchau Tchau